Música Vai começar aí, queima de fogos, 2018, preguesia do alto Você ganhou o Julio? Você ganhou o Julio? Manda pra ele, manda pra ele mandar pra mim E ação tá disparando, viu, né, mano? É, geralmente chamavam ele que solta aqui no céu Ele ficava da hora, mano E ação tá ligada Aqui tá o Julio Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Obrigado. 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 Cê é louco. Ô mãe, sai daí, vai começar esse. Ah, bola pra cima, cê é louco. Ô mãe! R corresponde à mão. Checa o man. Checa o barragem. Checa o barragem. Checa o barragem. Assim, imagina com sua variante. Vai vir a pancada. Três por um, agora. Amarelei, você é louco, ralho. Eles vão mais de longe, você é louco, vamos pra caramba. Amarelei, você é louco, ralho. 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 Amarelei, você é louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem a Rabiola e as varas lá ao fundo. Show de bola. Sucesso aí. Parabéns para os caras aí. Nossa, uma galera. Sucesso, parabéns aí. Pessoal aí da vila, hein? Show de bola. Show, show, show. Isso aí, mais um bons amigos nós temos aí. Feliz 2018 para todo mundo aí, ó. Show de bola. Apavorou a fogueteira aí. Isso aí, a galera, a galera. Rogério, Rogério, Rogério. Show. Feliz Sucesso. Não, mas foi bomba pra caramba. Agora... Qual que você acha que você fez? Show, show, show. Show, show. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.